Rapaziada, tamo aqui com o Fiesta Super Charge 2003 1.0, a chave dele tá aqui nas mãos E a gente vai gravar mais um vídeo pesado que vocês curtem pra caramba Eu vejo muitas pessoas perguntando sobre os vídeos do Fiesta que eu postei um tempo atrás aí Sobre falando de consumo e tal, o pessoal falou grava mais vídeo com o Fiesta, traz mais conteúdo Que eu preciso saber, quero comprar um Fiesta Então tamo aqui com o Fiestão aqui ó, 2003 Super Charge O carrinho tá novinho, como vocês podem ver aí ó, Fiestinha top Então vamos gravar mais um vídeo, vamos entrar aqui no Fiestão Tamo aqui dentro, vamos dar aquela partida Rapaziada, mano, essa é a visão que vocês vão ter de um Fiesta 2003 Super Charge 1.0 Ele tem um acabamento da porta aqui muito top, cara ó, vocês podem ver que é um veludo aqui ó Os vidros elétricos, direção hidráulica Essa é a visão que vocês vão ter do carro E cara, mano, pra falar desse carro aqui, cara, eu acho que a Ford fez com carinho esse carro aqui Porque cara, carro é um carro super econômico, é um carro muito procurado por brasileiro Você vê demais esse carro na rua, cara, em todos os lugares que você vai, você sempre vai encontrar o Fiesta na rua, cara É um carro que a Ford desenvolveu e vendeu muito, cara, muito de verdade Então vamos gravar aquele vídeo, vamos pôr a GoPro na cabeça E é isso aí, mano Então vamos colocar o cinto, né, mano Começar aquele carro-flog pesado E vamos sair Eu vejo muitas pessoas me perguntando no canal Porque pra quem não sabe aí, eu já gravei esse carro muitas vezes no canal Já trouxe vários conteúdos desse carro E eu vejo comentário até hoje Me perguntando Falando, Gá, faz os pontos positivos do Fiesta, cara Traz vários vídeos do Fiesta que eu preciso saber Porque eu tô querendo comprar um carro desse E não sei como que é Não sei como que... Se eu devo comprar ou não Então vou tá explicando tudo pra vocês nesse carro vlog Primeiramente, essa é a visão que vocês vão ter do carro Do Fiesta É uma visão top Pra falar a verdade pra vocês Ele tem um painel bonito pra caramba, cara Painel bem acabado, bem trabalhado Um designer bem top, bem arredondado Tem um designer da porta também Eu achei bastante bonito, cara Que é veludo É um modelinho luxuoso até, cara Da série do Fiesta, cara De verdade Aí muitos vão falar Mas todos os Fiesta que tem esse acabamento por dentro Rapaziada Pra falar a verdade pra vocês Não são todos os Fiesta que tem esse acabamento por dentro Você vai achar poucos Com esse acabamento de... Nas portas de veludo, né Original E você pode achar também o Fiesta 2003, cara Com o mesmo painel Mesma coisa Mesmo modelo de painel Não muda nada Mas com o forro da porta, cara Totalmente de plástico, sabe Totalmente de plástico Sem a divisória do veludo Que tem nas portas Mas disso é de menos, cara O importante é o carro O carro é um carro sensacional, cara E muitos me falam Ah, mas é um carro econômico Sim, rapaziada É um carro muito econômico Esse carro aqui Ele... Ele acaba fazendo na cidade aí Acaba fazendo uns 10 Uns 10 km na cidade aí Com um litro de gasolina Esse carro aqui é gasolina, cara É original de gasolina Tem uns que são flex Aí eu já não sei o consumo do flex Desse modelo Do Fiesta E o conforto também Que esse carro traz, cara É incrível pra caramba Ele traz um conforto top Pra muitos que gostam Pra usar no dia a dia aí Eu super recomendo É um carro que Você vai se surpreender Por dia a dia É um carro bastante econômico É um carro que não vai te deixar na mão Um carro também que as peças Ixi, o boneco caiu As peças dele também São bem acessíveis São baratas Tipo assim Não são tão caras É um preço que cabe no seu bolso também E a Ford Quando fez esse carro, cara Fez com carinho Porque é um carro sensacional, cara É um carro que não apresenta Tipo Nenhum tipo de problema Problema De algumas coisas Vai ter sim Porque É carro, cara Você tá usando no dia a dia ali Vai quebrar Algumas peças Vai quebrar Vai zoar Mas é um carro forte, cara Que não dá problema de movimentar Que não dá esse tipo de manutenção, cara Agora eu não vou falar pra vocês Troca de óleo Alguma Alguma vez que pode queimar a bomba Sim, pode queimar a bomba, cara Porque acontece em vários carros Não é em apenas um carro só específico Acontece em vários carros isso E pode acontecer sim, cara Mas Esse Fiesta aqui Ele já queimou a bomba sim Já queimou a bomba uma vez Mas também, cara O 2003, cara Quebrou Nesse ano 2020, cara Olha o tanto de tempo Que não ficou Que não andou Então é um carro Forte pra caramba Pra venda também, rapaziada Muitos têm dúvida Ah, mas e pra venda Cara, como que ele tá sendo Pra fazer Pra fazer a venda desse carro É um carro bastante procurado Pelas pessoas É um carro Se eu abrir a boca Eu fico sem Sim, rapaziada É um carro que ele é bom Pra comércio E se você bobear Você vende ele rapidinho Olha aí, caminhonetona da hora Você vende ele muito rápido É um carro bastante procurado Principalmente por mulheres, né, cara Mulheres que curtem mais Esse tipo de carro Por ser um carro econômico Um carro Um carro pro dia a dia Um carro que traz um conforto Um certo conforto Com direção hidráulica As vidro elétrico Um carro legalzinho Pra andar no dia a dia Fazer seus corres Trabalhar E é top, mano Então eu super recomendo Esse carro aqui É um carro que Você pode comprar aí Sem medo Um carro que não vai te deixar na mão Um carro Você acha peças baratas também A peça deles As peças deles Desse carro aqui, cara Cabe no seu bolso, rapaziada Cabe no seu bolso Pode ficar tranquilo Pode comprar sem medo A dúvida vai permanecer Em algumas pessoas Ainda falar Pô, Gá Mas eu acho que ainda Não tem a segurança De comprar esse carro Cara Pode comprar, velho Eu garanto Que o carro É excelente, cara O carro é excelente Demais Meu pai Ele já tá com o carro aí Já vai fazer Bastante tempo já E o carro, cara Não tem o que reclamar dele não O carro é bom aí A gente viajou pra caramba Já com esse carro aqui É um carro que Meu pai vai dia Usa dia após dia Todo dia Pra ir pro trampo Pra fazer os corres dele Então, cara O carro é da hora, mano Eu super recomendo Aí muitos me falam Gá, mas se o O conforto do Do Fiesta 2003 Pro 2012 Muda Rapaziada Mano, aí você já tá falando De um carro mais novo, né, cara Pode mudar sim Mas eu acho Por mim Eu acho que é o mesmo carro Por dentro Vai mudar mais designer Do painel De conforto Eu acho que é o mesmo conforto, né Muda mais painel mesmo E algumas Alguns upgrades Na parte do motor Mas é o mesmo carro Agora, pra falar a verdade Eu nunca montei Num carro 2012 Um Fiesta 2012 Pra tá comparando Algumas coisas Pretendo sim pegar Pretendo sim pegar Pra fazer a comparação Dos dois carros E mostrar pra vocês O que mudou O que não mudou E a gente vai fazer isso aí Eu vou começar uma série aí De alugar carros Cara Eu vou começar a alugar carros aí Pra trazer pro canal Carros diferentes aí Que eu sempre tive um sonho aí De montar num carro mais novo, né, mano Num Polo mais novo Num Virtus mais novo Numa Audi Num bagunzão assim, né, mano Pra gravar pra vocês Pra trazer como que é, mano Porque eu nunca montei num carro desse Nem sei como que é Por dentro Nem sei, nunca montei Não sei, rapaziada Mas a gente tá com o projeto De trazer sim Pro canal E a gente vai trazer Se Deus quiser Tô com um projetão aí Vai dar certo Tô correndo atrás aí Então, rapaziada Podem comprar Que é um carro excelente Pra venda Pro dia a dia Consumo Vocês vão se surpreender É um carro que as peças As peças são baratas Cabe no seu bolso Você não vai se arrepender Cara Então Eu super recomendo, cara Fiestinha Fiestinha é o brabo Super aprovado aí Na Nos carros que eu andei aí E O Fiesta, cara Ele pode não ser um carro tão forte, cara Pode não ser um carro tão forte, rapaziada Só que Cara Você vai se surpreender, mano Com o carro O carrinho aí, ó Ele anda na velocidade permitida Aí pela estrada, mano Você vai andar o quê? 120, 140 ali O 120 é o permitido, né, cara Você vai andar de boa na estrada Sem pressa, sem nada Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se vocês quiserem ver vídeo Diferenciados aqui no canal Vocês deixam nos comentários Que eu vou estar vendo tudo E deixando pra vocês Mano, muito obrigado por tudo Tamo junto E compartilha o máximo que vocês puderem Fortalecendo o like, rapaziada É nóis Fortalecendo o like, rapaziada